Agora é o caos! O poder é meu. A espada te chama. A espada de Kane sempre será puxada pelo poderoso. Você derrotou o seu redondo mais recente. E conforme seu corpo esfria, a espada te chama. Poder de um deus preso numa espada, pronto para ser libertado. O que está? Eu preciso mais poder. A extraordinária espada de Kane é uma arma com força incomparável. Pense nas glórias que lhe aguardam. A espada é uber por frente, mais 450. Ataque por parkour, mais 25, essência global, mais 20%, possibilidade da ataques de magia. Habilidade da espada de Kane e atributo inabalável para o Robson. É o que a galera me odeia. A espada de Kane ainda... Vem russo decente pelo lutador? Está nos ruindo. Então tá bom Messi Suba Messi, suba E agora deixa eu colocar os pontos milhares que vocês tem né Hummm, acho que a espada flamejante é uma boa Pra gente poder buffar o dano de fogo Em todo mundo ai né Põe aqui que invocação vai ajudar pra caramba Vampirismo 8 pontos Hummm, nenhuma dessas aqui pega em área É só se melhorar né Não, nem essa, essa aqui que pega Tira na armadura É muito ponto Hummm Cústula da peste pra tirar vigor dos caras Ataque corpo a corpo Ataque corpo a corpo E invocação Aparente cerca de novo Sim, meu poder ruim Na cidade do carnaval aqui, monumento da lua Na restante da física pode colocar pros carinha melee que são esses daqui Dano de fogo tanto faz E velocidade pra algum dos carinha aqui que é lerdo Ataque! Você vai se dominating Deixa eu tirar Liberou espaço no global aqui Vou pegar dois esquinas Hoje vou pegar dois labo dimensional Eu não usei nenhum exército ainda O maior da morte Dominante! Serão os exatos sete turnos Pra um portal voltar Você dá O Zezé ainda está aguardando despertar, continuará aí por um tempo E você que também quer que tenha essa parada Eu podia abandonar toda essa região aqui, né? Seriamente não dá dinheiro nenhum, velho Amaral, tchau, tchau, tchau Ficar de babar aqui não, velho, saiu louco Adeus Então você vai se eliminar! Vá agora! Você dá! Deve nos corruptos Nós vamos lutar os frutos Cara, aparentemente só Das facções ainda mais chatinhas O tiro é o único que está vivo O resto já está a Mimir já É, a Bretonium acho que ela morre para o Ark O Ark vai chegar, acho que não vai demorar muito Ah, o cara vai recuperar todas as cidades que eu passei do meu ratinho, né velho É culpa do meu ratinho que não faz exército esse lixo Tudo que falta para o Ark chegar é alguém bater na facção principal do caos Mas está difícil, já que eu estou do lado deles agora, né? Estão os caras que você nem chega perto Estão os caras que você nem chega perto Alguma coisa realmente está estranha as cidades de esquiva aí, velho Tratado de paz, não obrigado, muito caro Vamos ver se os elves vão cair na bait ali embaixo Não, ficaram parados Olha lá, rebelião de rato, mano Absurdo Você pode sentir isso? Olha lá, ele chegou Do norte Um O centro passava na luta O Smoke passará o Khaos 위è, tirando as 따라 E com isso Ué Os fariores do Khaos vão iniciar Tá lá, menininho Nós precisamos prepararmos Com a guerra comes Mas quem for Arrepiou, gente arrepiou, arrepiou Que forma de campeão tem esse poder? Que forma de campeão tem esse poder? Não haverá algum campeão de vários mundos valentes o suficiente para enfrentar o Senhor do Fim dos Tempos? Eu que não sou. Falou Henrik, boa noite. Fala pela presença e até mais. Cara, se o Arcan não quer ser meu inimigo, ele vai ser meu amigo. E não me arrependo. É basicamente o que eu tentei fazer na campanha do Beorg, né? Do Beorg Bearstruck lá, que a gente jogou, e eu não consegui, então estou fazendo essa. Agora é o caos! Foda! Cadê os bárbaros? Destrução para todos! Prontos! 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 Viggo, vamos pegar a cidade aqui deles. Só fanáticos vão cair, de boa! Melhor aqui, ordem pública, dinheiro, esse negócio aqui... Esse aqui Como tem um negócio de cavalaria aqui, ao invés de pegar esse cara aqui É cavalaria Você também pode subir Aqui você pode subir para a cidade antiga Está encurtando alguma coisa ali, com certeza Nós vamos encurtar os fãs Três decretos eu quero Pronto? Muito bem, Arnold Você precisa de um boon? Precisa de um boon? Eu vejo destruição Robson Vamos colocar aqui para você Mais besta para os Espolidos Queria bastante Panhan agora Mas tem essa Malaria Fullstack do nosso lado Então acho que eu vou emboscar para baitar os cara aqui Ver se alguém passa por esse trecho aqui Eles vão se dominar A treta com os negros Quem vai resolver é o Vark Nem vou atacar do Malekith Já fiz muita coisa para ele Isso foi corrupto Não me desculpe Não me desculpe Se quiser pode subir aqui também Pelé eu já mexi Cleiton Cleiton pode ir chegando ai Muito bom ter imunidade ao Desgaste do mar profundo Eu vou ser dominado Aqui pode ir seguindo Você tem minha promessa A nossa micareta agora no seu poder máximo Pra você ganhar aqui Toma Agora Agora É o Teos Agora leva o Up da galera Quanto é que eu acho que reposição Que precisa ganhar Vida mais rápida né velho Isso vai ficar complicado Esparar corrupção Esparar corrupção Esparar corrupção Esparar corrupção Esparar corrupção Esparar corrupção E todo mundo que tiver Esparar corrupção na V2 Vai ser isso Que a gente achei causando Aqui eu espalhar ordem pública Não dá Dá pra colocar cavalo ali Mas não compensa colocar só pra vocês Hum Esparar corrupção Aqui também 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 Você Também Aqui Duvido de acertar E Ataque corpo a corpo Messi Pode ir subindo ai Não Eu vejo Ou Chaos Prega Esparar corrupção É Chaos É Chaos É Chaos Esparar corrupção Selva Selva Pode melhorar a guarnição Ordem Pública Aqui Ordem Pública Acho que é isso O resto é só guardar Agora Agora sim A evasão do Chaos É do jeito que eu queria fazer Jogar uma facção caótica com o Arkham Que bom Que bom Ajuda na gente Hum Tira em Corrio Perdeu bastante gente Ai Elifanar Calma que eu já cheguei mesmo Como ouça pegar a cidade do meu ratinho Como ouça pegar a cidade do meu ratinho Ouça Som Liza Liza Tudo Quero Liza Folha Liza Faz as Participar da guerra contra na Sevilla, já te dei 30 cidades que quer que eu te ajude ainda A gente lança lá O rebelião de uma esfera dá um pouco de medo, porque sempre vem uns Gorgon muito doido aqui Furúnculos, ok, espera aí, bola 8 já tem nome, esse cara não tem nome Tá na ordem aqui, Bodvar, rebelião aqui né, não sei o que você tá recrutando ainda Esse rebelião vai cancelar seus equipamentos, vai ter uma aqui em cima também Destrução para todos Terminência Vamos estar sobre isso Eu vou morrer Não sei chegar lá ainda nem tanto Aqui já dá para recrutar os Bárbaros Agora é Chaos For Chaos For Chaos Zoom Vamos descendo aqui Vigo, tá recuperando a galera que perdeu, de boa Você vai que você não tem que educar ou você tem? Pronto Nós vamos arrastar os Bárbaros Nós vamos arrastar os Bárbaros Vamos lá para a destruição Eu vejo destruição Segundo Nós vamos arrastar os Bárbaros Vamos lá Vamos lá Três minutos Chega de 5º O que? O que? Deixe-nos ser corruptos! Você é um deus? Agora! Agora! Os deus me dirigiram! Vem até o ruínio! Ninguém alcança ele agora, e esse cara está tentando cuidar da gente Tentando Aqui não deu muito certo, a nossa ideia de tentar assustar os caras Eu vou seguir direto para Overheim Aqui Vou pegar aqui o bônus de batalha Farinesi para todo mundo Show Torá acirrada Ok O que o Malekith gosta de mim ainda? Agora está caindo A relação Faz tempo que eu não brinco com o Tyrion O que falta mexer aqui? Viggo foi, Zezé Já foi, Arbal terminou de recrutar Robson já mexi Messi não Pode vir para cá Zezé está protegendo o despertar ainda E aí Eu vou continuar Pode cair em busca do aqui Caso escada do Império tome coragem Ragnar Notbrook Suba para cá Zezé está vindo via mar para ajudar o Tyrion O Tyrion O Tyrion Pelé Pode subir aqui também Preskeg Cleiton Também vem para o Wurtson de novo Magtaus Seu exército não falta um turno Meu Deus Então vamos defender a torre branca de O.F Minha micareta Pode vir para cá também Move Agora Explora Eglixos A gente está chegando em cara que Marijo Tem certeza que não consegue pegar a cidade Mas o Arquin está vindo aí, já Para planificar o trabalho E o Furunculus Ele tá com as artesas pronto E esse cara aqui está recrutando o Arbal Ok Célula da Neva Verde Pode melhorar esse deck Célula da Neva Verde ordem pública, ordem pública esse negócio aqui Glothern vai pro level 4 aqui Selva do Norte esse negócio aqui e isso ai Tô realmente surpreso com a quantidade de full stack que ele conseguiu tirar dali numa área que teoricamente era pra estar cheia de caos e a gente tá aqui e a gente vai falar e aí 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 Pode andar à vontade nas minhas teias aí, sem problema Arquio, o Papai Nergo aprovou você escolhido Eterno, então tem que aceitar também, né? Eu vou tentar pedir um acessar os tropos aí, embora eu acho que não tenha isso. E o cara das Águas Sagradas saiu pra tacar a minha rotinha ali. Opa, tudo bom? Tudo bom. A gente vai ter que lutar aqui pra não perder os escolhidos. O timing do sanduíche vai ser maravilhoso ali no Inagaronde. Nasceu mais exército no Inagaronde agora, né? E a gente tá ainda ali, tá no comecinho de Inagaronde, vai, não chegamos ainda. Vou devastar, eu só peguei pra repor. Você é o primeiro. É, o mesmo que você perdeu. Um zoom... Vamos tentar não passar no Redemunha aí? Que tal? Vigo... dá pra gente bater nesse cara aqui... Pronto, chamamos mais gente agora Será que não? Nunca parar! Você tentou! E... Subiu Tá, depois do Vigo é o Zezé Zezé, agora a gente vai cercar a cidade antiga de Quintex Não pode! Você precisa de um boom! É bom bater nesse cara aqui primeiro, mas... Deixe-nos corruptos Cinquenta e seis mil aqui Enlique o caos! Invade! Dominância! Move! Deixe-nos corruptos! Nunca parar! Não! Nós vamos exaltar nosso sucesso! Você tenta! Minha Eldritch, eu vejo! Se eu estivesse jogando com o campeão da... Deslanet, eu até liberava a Moraph, mesmo Mas como eu não estou... Não vou nem pensar em fazer isso, né? Porque a Moraph só ia aceitar a servir se fosse... Deslanet De todas as formas possíveis, obviamente Deixe-nos corruptos! Tá, esse aqui foi o do... Do Zezé Marbal terminou de recrutar ali Robson Esse cara que veio e encheu o saco pra morrer, né? Ah, pode matar as coisas aí A gente pega pelo global Batalha muito pequena Tá, cadê, cadê, cadê? Robson speed level Pode buffar agora Canhão dos infernos Messi Tem alguém aqui, então não vamos em marcha O Zezé Fica um tempinho ainda aí Aqui a gente pode fazer emboscada, né? Se o cara morde a bait, esse maluco aqui Ou o emboscador, né? Ragnar subindo Chegando o Vortex aí Pelé Pelé Também acho que eu vou trazer você pro Vortex, velho Muita gente na garonde já Não tem nem porquê Magutal, o exército apanho também, né? Vamos subindo aqui Vamos subindo aqui Eglixus Hum Buffa aqui os Manoader Berserber Que a Suizer só tem isso, basicamente Neymar, a gente mexeu, que é o que tá ali na cidade antiga, né? Micareta, vamos chegar aqui Vamos chegar aqui atrás da Real Senão a gente vai ser atacado em marcha pela Galerion Bora, acho que ela vai provavelmente pra cima do Zoom ali Furunculus O Vortex tá pronto O Bola 8 tá vindo defender aqui essa ali Ah, torre branca Vamos ajudar aqui Tá maluco, maluco? Não sei que meus ratinhos fazem nada por mim Mas vamos lá fazer uma coisa por eles, de novo Beleza Poder deixar os ratinhos na frente Pra... Servir de sacrifício, né, velho Depois a gente só chega e pega a rebarba do que sobrou Crie Vamos dar uma certa boa Vamos abrir a formação Foderosamente Escolha de espadachim não, não tem. Escolha sempre machado. As armas mais norscanas, machado, massa, alabarda... O Marscan não tem muito de espada, no jogo base principalmente. Eu tenho duas unidades que usam espada, de mod, escudeiras e os caras que parecem o Kona lá, mas no jogo base nenhum deles usa uma espada. Não vejo nenhum lançar setas. Meio rápido. Meio, meio! O que eu tenho? O que eu tenho? Eu vou. Pôs de ar, morta! Não tem uma que tem bolos de antifantaria dos escolhidos, mas o que dá mais dano é essa aqui, de arma grande. Para os deus de caos. A infantaria é só os saltadores bárbaros lá. Três milhos, sim! Para a bárbara! Sorcerer, Lord! Correndo rápido! Escolha todos os mortos! Escolha! Como os deus de ar. Correndo! Chariot! 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 Poço de cinch! Ainda nada, né? Opa! Eu vi um projeto de cartilharia aqui. É o Alifenar, né? Sorcerer, Lord! Foque! Opa! Atenção! Rastreamento! Opa! Juntos! Vamos lá! Minhayzada já vai! Juntos! Juntos! O que é isso? O que você acha? Cruzado! Os mortos serão descobertados! Morre os mortos! Eu vou! Eu controlo o caos! Saúde! É hora de despojar! Muitas glórias! Chaos Chariot! É hora de despojar! É hora de despojar! É hora de despojar! Despojar o caos! Apenas o comandante! Eles morreram! Apenas o morto! É hora de despojar! Apenas a glória do caos! Vai rápido! Muita eles todos! Todos nos levam! Boa tarde senhores! Rui! Volvam rápido! Arquem as suas soulas! Volvam rápido! Volvam rápido! Operar o vencedor! E aí uma irmã hoje! Tudo bem! Chariotos de Chaos correndo! Traga as escolas para Thornos! Ajuda-se! Nós falamos! E o Lazatinho chegou, hein? Demorou uma economia. Quem vence? A galera com Covid-20 aqui? Ou um passarinho bonitinho mágico? ... Chariotos de Chaos. Move fast! Bloodhead! Poison twins morta! Strike smite! Flaonishes perverse glory! Sorcerer lord, I go! Take this mortals! Move fast! Expletivar eles! Onde mais tem cidadõezinhos? O mundo vai cair! Onde mais tem cidadõezinhos? Para o fanarm jogar alguém para a gente dar peste na cara de lá Vocês podem sair fora aqui Vem partir! Vou ver eles fumar! Rápido! Espere depois! O que foi isso? É, mano, corre, meu, eita porra, mano. O flash. Eles vão derrubar eles! Os monstros! Tem que trabalhar de manhã, sair de tarde, aí imagina que você sai, faça igual eu, mexa no canal no YouTube, prepara pra fazer live, pensa em que vai jogar hoje... Tem bagulho da faculdade também que você tá fazendo, agora você acabou... É foda, é muita coisa! Meus olhos velhos estão vendo! Eu não vou ser dominador! Nós vamos agarrar os Fates! Toda vez, eu vou clicar ali em cima e alguém abre o jogo, complicado Tá proibido abrir o jogo que a gente vai ver na live Acho que a gente vai mexer todo mundo agora Então... Arquivo O cara vai insistir de novo nisso Nem ir fudendo Você acabou de apanhar com full stack amigo, como você acha que metade da unidade vai dar certo? A máquina acredita, derrota corajosa, é por isso Vamos lá, vocês vêm aqui, aqui Aqui, aqui, grupo 2 Olhos dos deuses Olhos dos deuses Eu queria ficar no meio do mato aqui, olha, tem que parar pra caramba o meu morteiro Só que se morrinho também tá uma bosta Ah, eu vou ficar aqui mesmo, foda-se Preciso de quem quiser se juntar pra ajudar aí com eles Minha mestre absoluta Oh, Deus! Estou indo! Oh, Deus! Beleza Very good, Master Very good, Master Consumed by Chaos Tramble, mortals Chosen! They will to come Ame They will to take the power right ежда Obringos 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 Travam Obringos Ame Obringos Seria uma pena se eu tivesse focado em um ratinho aqui. Os deus chamados! Pronto! Matem-se todos! Flamengo! 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 Pelo menos, Jegado é um villo. Triante! Mufast! S Journalists is still alive. That's it. So I'm obsessed with Tud already. Mufast! Coming! Going! Big Margo Sunshine! Stop! Os olhos abrem-se. Retrate! Retrate! Maltroth! Sorcerer, Lorde! É uma fênix, gritando-se. Tudo será destruído. Pior que não tem. Por que o que parece, desde o Warhammer 1 não tem nem um mod de Sinceros Anéis. Nem um. Pode procurar, velho. Vem rápido! Você lembra que eu procurei muito no Warhammer 1 e no 2. Nunca achei, cara. Fica cura, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Se você não for no bot, porque hoje em dia tá cheio. Muitas glórias. Correndo! Muita! É hora de desfile. Comentário é seu. Sorcerer, Lorde! Não é bosta, não sei. Não é bosta, não sei. Não é bosta, não sei. Sempre é bom perguntar, né? Não é bosta, não sei. Não é bosta, não sei. É isso, vai trabalhar, Ratinho, se vocês não fizeram nada até agora. Correndo rápido! Você é a Pestila da Glória! Não é bosta, não é bosta. Não é bosta, não é bosta. Não é bosta, não é bosta, amém. Se você é só desejado, você vai se divertir? Sorcerer, Lorde! Sorcerer, Caos vem! Slay todos os mortos! Magic is chaos, e o Mab is moving on! Fracassado Que isso Heorin, Heorin eu vou falar pra Tatiana? Parou com isso ai, que que isso ai? Meu deus cara, ele vai fazer no chat ainda Nossa, ainda bem que ela ia ficar gravada, eu vou mandar pra ela Por sinal se não me engano a razão pela qual não tem um Mortar, por exemplo, é porque a Games Workshop proibiu o reprodução disso aqui nos jogos deles, então tá explicado Eu não sabia o motivo, mas eu imaginei que seria alguma coisa de copyright A Games Mortar Da Mega eu não espero isso Da Mega eu sempre espero pior Pô, é pior que esse jeito Mano, o Warhammer ele tem Tem tudo pra fazer o melhor mod de Senhor dos Anéis De overhaul completo Porque a galera que tá sofrendo na Totoro Átila Todos os que estão fazendo Totoro Átila tem aqui Mas não faz por causa disso Caralho, esse negócio de direito de Totoro Átila é Uma merda Desculpe, mas Será que tem tanta coisa que podia ser legal Só machucar esse cidadão aqui Espero que os incríveis não atinem na cara dele Eu acho que eles estão pensando no assunto Vocês atiraram e encerram a batalha Não pode ser, a vida dele já tá baixa Não pode ser, a vida dele já tá baixa Acho que dá pra fazer os dois sim É que eu foquei em combate Porque né Não tinha muito porradeira na PT lá que a gente montou Então era melhor ter porradeira Será que ela alcança aqui em baixo velho? Não, ela vai alcançar pico branco Ah bom, que susto O Raskinich voltou também O Rossão Azul tá andando pra lá e pra cá Só não tem mais exército né Os caras podem ter muito mais que dois exércitos E não estão fazendo Mano, eu tô achando que tem algum limite pra facções pequenas montar exército Não é possível Aquela Fester aqui com mais de 30 cidades com dois exércitos é impossível Enquanto a Bretonha tá com mais de 10 O que que é esse caos? Isso aqui é a Evasão do Lendário realmente Sem mod nenhum Evasão do Lendário Só que eles não atacam a gente porque eu também sou caos então Tamo tudo junto Esse modelo é muito legal velho É full É muito spooky Olha esse olho velho Full possuído velho Muito legal esse olho velho Samo 8 góticos só vai pra você Os elfos negros Por isso não faz deles Caricato Tudo é caricato aqui É fantasia velho É ela adicionou Faz alguns patches aí já Mas só o Malekith tem chifres Um burrado tem chifre? Não, é só o Malekith Na máscara dele né Não sei o que tu tá falando Calma ai Elfos negros É que os meus tem mod Mas que a máscara é mais sinistrinha Ai do Malekith tem um chifrão Faz dois berrantes Aniquilação dos Skaves Aniquil os homens ratos Esses filhos adotivos do nosso senhor das trevas Nós somos um legítimos herdeiros Bônus investindo mais 10 Para não dar descalpe o lobo Não tem as unidades E mais um ponto de guerra de Norte Bônus contra Infantania Mais 2 Routor contra Skaven Routor contra Skaven Routor contra Skaven Já bati muito Skaven Nem precisava mais disso Meu Eldritch, eu vejo Você precisa de um boon Deixem! A única facção do Avenida Que não cheguei foi do Archblood Akakuri, tô adorando velho A única coisa que faltava pra mim Era pra eles fazerem o senhor lendário Que chegou faz um tempo também O Vodiver E fazer funcionar a mecânica do portal Que tá funcionando agora Nossa, é maravilhoso velho É que você chegou tarde da campanha Mas basicamente o que a gente tava fazendo Tipo assim O portal fica aqui no Altar da Criação Aqui em cima né Nessa região aqui Depois que você constrói ele Que tem um marco aqui Esse daqui O Skaver Gate Aí ele vai ficando Reparando aqui Quando ele repara Você pode escolher qualquer cidade Que esteja na sua visão Pra você ligar o portal do Altar da Criação Naquela cidade Aí tipo, tava linkando Linkei o portal em Lotan Cheguei aqui com 5 exércitos Peguei tudo Linkei o portal aqui em baixo na Lustran Cheguei aqui e peguei a Lustran inteira Muito bom fazer isso É realmente uma invasão do caos Bem feito isso aqui Isso aqui você consegue fazer na Facção original do caos né Que é bem legal Abrir o portal por aí Que o caos Toda vez que você lê sobre o caos É isso Abre o portal em algum lugar Atoca em algum lugar Sim, ficou muito foda Vocês já chegam uns caras lá perguntando Quanto que é ter cobre contigo Cara Estou Estou disposto a ir né Estamos aí Agenda livre Sabe como é né Vagabundo 100% Se quiser fazer A gente arranja Agora é o caos Move Vamos estar sobre isso Direito para o negócio Onde vamos lutar a próxima Os longships estão prontos Cara eu não vou atacar você Porque você vai se matar em alguma facção Por causa do caos Roubou minha força 1 né velho Porra Arcyon Tava força 1 Mó felizão velho Ai que filho da mãe Roubou minha força 1 velho Roubou minha força 1 velho Eu poderia 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 Atacar a Bretonnia Mas aqui nesses lugares Não tem o boa de ver Então quando um arco chegar A gente ataca ela Sim! Minha força 1 velho Vou ver como é que está A coletaria daquele copo Compacto lá de mods Para a gente usar eles Que sinceramente Não faço ideia Sim! É assim Traga eles Para destruir Destron Agora é o caos Tem o boa da Lario Acho que eu não tinha ganhado ainda Cadê? Rainha subalterna Os elfos nobres precisarão De um novo título Para a querida rainha Pois está claro Que ela não é eterna Derrotou a Lario Olha o público mais 4 Que reserva de problemas Veito de magia mais 5 Crescimento mais 10 Na província local Destrução para tudo Vai ser louco Joga isso aqui Só para É o mesmo motivo de existência Warhammer 3 nesse momento Tem que viver só para jogar Warhammer 3 É isso É, você pega o Discord E o YouTube já junto Eu estava pensando em mudar Esse comando para Escalação Social Mas Olha a preguiça Na verdade é que eu esqueço Minha memória é maravilhosa O pessoal Ninguém Normalmente coloca Escalação Social Amunhala por exemplo Tirar e você vê lá A escalação social Acontecendo Porque obviamente Que a galera está querendo Procurar ali né Já sabe Agora é o caos Você é um deus? Mas o caos Traga ruínas Nunca parar Você é um deus? Por que não está pegando o reforço do carinha aqui? Você precisa deus? Despoilers Vem! Dominância Olá Marcos Olá Marcos Tchau Marcos Tchau Marcos Eu joguei Eu joguei o Medieval 2 Do Medieval 2 Pulei pro Atila E o Atila foi pro Warhammer E era tudo que eu queria num jogo de fantasia Essa escala de unidades que o Total War tem Junto com uma magia monstro maravilhosa aí Que é basicamente que eu queria um Total War dos Senhores Anéis Mas como tem o Senhor dos Anéis Warhammer que eu não conhecia nada do universo Caiu como uma luva Porque ele tem tudo que eu gosto Além de Senhor dos Anéis E de outros jogadores de fantasia também Então Caiu perfeitamente pra mim Cara joguei esse Warhammer Master aí Me deu uma agonia do carai Mas sim Pra quem jogou Rome deve ser maravilhoso A experiência Nossa Eu nunca toquei no Rome Meu amigo comparado com o Warhammer Eu me sentia Um bloco de pedra na minha frente E eu assim Modelando ela Meu amigo Foi uma frustração do caramba Jogando esse jogo Corrupt Ful Em ruin Em eles Move Eles vão ser dominados O que deu no Seed mesmo? Eu nem lembro É tipo jogar Malt and Blade, Bannerlord Você vai lá e junta 57 mil pessoas Pra fazer o circunção Puta, agora vai! 5 mil contra 200 e você perde Porque os caras estão bugados na escada Na torre de circo Eu vou mover Sim, meus poderes ruins Para ir para a destruição Acredito Os portos vão acelerar Muito bem, eu vou mover Os deus me dirigam Três turnos para o portal Três turnos para o portal Uma hora sai É, o Britânia é praticamente o Atila O jogo Provação Provação Eu quero que aparecesse ali Elfos nobres destruídos Eu seria tão feliz se aparecesse ali Elfos nobres destruídos Os deus me dirigiram 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 Pro, acho que o irmão dela E o cara foi completamente ignorado O cara foi completamente ignorado O cara tem um nome maior Foda lá Eu até esqueci o nome dele Mas é uma coisa do dragão Também O cara é um nome maior Foda Também o filho do imperador E foda-se Nem do trilho o cara aparece Ih, rapaz Hummm Será que é ele versus Nergo então? Aí seria bom demais né Tão deixando a gente sonhar Tão deixando a gente sonhar pra caralho Hummm Difícil matar dois fantasmas aí Mas eu confiro meus bárbaros Vamos ver se esse exército vai passar por mais uma provação Se ele vai perder de vez agora Que até agora esse exército tá funcionando Por incrível que pareça esse exército aqui tá fazendo um estrago Estão movendo rápido Muito bem Os caras já quebus aí Nem com medo de tiro ali velho Mas vambora Mas vambora Death Mortal fool Foster Atleta Solveus Charge Eu vou Utilize 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 Não move pressa A moda pra acertar os caras ali já Já valeu a pena a magia uuuuh Uuuuh Isso é o que os mestres fizeram! Ele nos chamou! Ra! Chaos Marauders! Eu vou! Quick! O que? Não! Eu fiz esse exercício só para defender uma cidade, mas ele não está funcionando muito bem até agora, então estou deixando-me até perder. Para testar os limites. Esse aqui é um exercício realmente full fanático de caos. Para o caos! Muito bem! Sorcerer lord! Re-fire! Horde-man! Chaos Marauders! Nós queremos seus olhos! Charge! Eles vão se aproximar! Chaos Marauders! Eles vão se aproximar! Chaos Marauders! Você vai! Quick! Agora é o nosso tempo! Apenas! 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 2, com 2 fantasmas... Acho que é o limite. Apenas! Apenas! Pressione! Apenas! Apenas! O caos! É o que os Madras pedem! Chaos Marauders! Os Deus escutados me governam! Vá para mim! Agora! Nós vamos abrir os seus olhos! Pegue isso, mortais! Cuidado com esses inimigos! Cinch comandos! Cinch comandos! Marauders! Não vai? Cuidado com seus filhos! É o Zenlit! Para o caos! Caos, marauders! Abre os seus inimigos! Cinch comandos! Cinch comandos! Cuidado comandos! Cinch comandos! Cinch comandos! Caos, marauders! Cinch comandos! Agora! O vento caiu forte! Cinch comandos! Cinch comandos! Cinch comandos! Abre os inimigos! Abre os inimigos! Abre os inimigos! É o fim do exército! Berserkers! Vai matar bastante ainda! Caos, marauders! Cinch comandos! Cinch comandos! Encontprofits! Abre os inimigos atrás! As raíções esc 총... Uparam os inimigos atrás eletridos! Retira! Há uma mal variação! trabajo story Nós lutamos contra esse cara! Tem o que? Um herói segurando? Os caras de arquebus ainda estão vivos e eu acho que não quebra-ferro Pode só acelerar, já azedou Tá bom, mataram bastante, quase todo mundo O exército de berserker está vivo ainda, será que eles têm um peso para atacar de novo? O general voltará mais forte Agora eu vou fazer um exército full berserker que vai ser escolhido de arma grande Nossa, você está feio mano Eu não mando nada de financiamento Só de pensar nisso eu já fico triste É muito exército Tô sentindo que esse cara vai libertar o Itza Ah não velho, corta a giro não, pelo amor dos deuses Daqui a pouco está chegando a época do Natal e Ano Novo A galera adora sair cortando giro por ai Não, provavelmente vai ter sim Vou levar para os bits de novo Provavelmente vai ter sim o rework Não faz sentido colocar Não faz sentido colocar Guerreiros do Caos com os demônios e tudo Cada um com as facsionais não tem rework nisso É injogável, Guerreiros do Caos atualmente Guerreiros do Caos e Norsk É muito difícil jogar com eles Os homensferas estavam abandonados ai também Agora é uma das facsions mais divertidas de jogar O Caos tem que ganhar alguma coisa parecida Com o que os homensferas ganharam Vou dar uma rota corajosa aqui agora Criagriano Eu já fiz a pesquisa daqui Então Pode levar embora Realmente Cortar giro serve para irritar as pessoas Eu não gosto de jogar com Steel Fate Porque Steel Fate tem que colocar Ficar muito Muito submod para os mods funcionarem Tipo, se você quiser fazer um mod funcionar Tem que ter um submod daquele mod para funcionar com Steel Fate Ah, eu prefiro montar minha própria coletânea Para arrumar o jogo para mexer com Steel Fate Mas eu já joguei com ele já uma época Segredos do Império Inferiores Segredos Pérficos contidos nos projetos diabólicos Estão maduros para a Seifa Alcanço de movimento mais 20% Recurso de equipamento mais 35% Corrupção do Caos mais um para toda facção Sim Agora é o Caos! Eu me movo Na minha mesa eu tive que parar também Tava uma correria e eu não tenho tempo de preparar É melhor parar e é isso ai Sim Minhas poderes ruins Vem o Caos! É então Eu tenho uma coletânea que eu estou jogando Nessa campanha que eu estou jogando atualmente Com 207 mods Então imagina eu pegar 207 submods Para funcionar Steel Fate Estrela! Estrela! Os deuses estão assistindo! Estrela! 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 Já é difícil ter que super atualizar os mods que você usa quando tem patch novo de DLC né, imagina com submod também O próprio Steel Fate que demora pra caramba pra atualizar as vezes né Acho que eu fiz duas campanhas com Steel Fate, uma com o Silon e a outra com o Borremond da Bretonnia e só Eu vou ser dominado Desboil Eu vejo destruição Deixe-nos corrompizar Nós iremos lutar os pecados Deixe-nos corrompizar Cuidado Deixe-me ajudar, amiguinha Oh yeah, a expedição do mestre da caça foi de base Agora eu só quero matar o Tyrion, e eu já estou bem feliz E os anões né, com meus anões eu acho que o arco vai matar Eu vou tentar levar o Bodvor lá pra finalizar o trabalho O que eu vejo Eles serão dominados Certo 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 Vem pra cá Esse exército de bárbaros passará por uma repaginada agora Foi bom quando durou, mas agora... É bárbaro, bárbaro, bárbaro Eu não usei não, só tinha aquela folhinha impressa dos códigos do GTA Pega-a Agora é o caos Vem você aqui Vocês pegaram só a portão do grifo, quantos dados você tem, tirão? Vai ser a última, obrigado, Odin Vou melhorar esse daqui Vou melhorar esse daqui Porto level 5 Ordem pública Ordem pública também Selvas, guarnição Tem alguma cidade aqui Fragscaven Moral, tá tendo rebelião aqui Parhuax Moral também E nas selvas Guarnição e essas coisinhas aqui de Ordem pública Peraí 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 que eu não peguei visão de Kharakhirn Queria jogar o Exército lá em cima deles Não peguei, cara Na moralzinha mesmo Gente Gente, tá um trânsito aqui Foda, hein Consegui nem clicar na minha cidade, velho Calma aí Falou, Paulera Falou, Paulera, boa noite Falou pela presença aí Acho que perco o lugar que eu consigo recrutar mais perto, herói É aqui na Bahia Polar Mas será você, cara? Você vem pra cá Eu vou te mandar até Kharakhirn lá Senão vai chegar a tempo de abrir o portal Mas... Você vai me dar visão da cidade dos anões E aqui... E aqui... Vou fazer outro exército Full doideira Também vai ser totalmente berserker Zero planejamento Só vai pra cima e bate Bodvar, vamos... Vamos lá em direção aos anões também E agora acho que é só passar o turno Se o meu ratinho aliado tivesse montando exército normal, né? Tivesse dado essa bugada de leve aí Que só consegue fazer dois stacks Ele bateria naquela facção da Lúcia sozinho, velho Mas agora eles vão perder a cidade de leve Provavelmente eles vão libertar alguma facção Mas se libertar eu não vou voltar lá Música O Kord está ali devastando tudo Quem está ali em cima mesmo? Era o Belacor? Ô, Nicholas, boa noite Valeu pela presença aí Até mais Quem está aqui nessa casinha vermelha? Ah, é os vampiros Por favor, não liberta a Itza Obrigado É bom que alguém ataque o ratinho Quem sabe da corda, velho Por enquanto ele está a mimir Eu não sei onde ele está indo Onde ele está indo, meu filho? Louco, loucaço Malada do caos, sempre a primeira a morrer Onde é que é aqui? Onde é que é aqui? As homensféria estão com as rebeliões sinistras Com medo Vai lá, Kakuri, boa noite A gente falou pela presença aí Dá uma olhada no canal do YouTube Acho que você vai gostar Quero que você esteja viciado de Warhammer igual eu Caraca, eu vou ter rebelião Chega! Vou salvar aqui também, eu me vou Amém Onde é que 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 é Obrigado.